Olá pessoal! Então eu estou aqui com 1kg de frango a passarinho Eu temperei com pimenta do reino Vou colocar agora alho frito E coloquei um sachezinho de quitano mais sabor Tempero para aves E um cubinho de galinha De caldo galinha mágica Então aqui temperado com alho frito já Então gente, eu vou fazer nesse mini forninho elétrico Ele é da Mundial E vocês tem me perguntado muito sobre esse forninho Ele é um mini forninho Ele cabe essa forminha que eu mostrei ali E ele tem o timer dele A cada 15 minutos ele toca Se precisar de mais você bota mais 15 E assim por diante E tem a temperatura Baixo, médio e alto Ele é muito bom, eu super recomendo E faz coisas assim O Ricardo sempre se manifesta E ele faz coisas assim Muito rápido Tempo muito curto Você está com o prato pronto E então eu super recomendo A mãe ganhou de presente De um amigo meu E é muito bom esse forninho E a gente gosta tanto Que a gente está pensando em comprar um maior Mais pra frente Porque é muito prático o forno elétrico Eu vou fazer, gente, arroz aqui Na panela, nessa caçarola Panela de micro-ondas Eu vou fazer esse arroz Buritinho Que é o arroz Então eu vou fazer dois copos Então eu vou medir aqui Um pouquinho fora Não tem problema Um Dois E quatro copinhos desse aqui E quatro medidas dessa de água Eu vou colocar água Mas antes eu vou colocar Aqui o alho frito Que eu estou amando Esse alho frito Gente, é muito prático e rápido Vou botar meia colher de sopa Isso aqui só de pimenta do reino Porque a manha é mais sensível Para pimenta Coloquei as quatro medidas de água Mexo bem E vou colocar um pouquinho de óleo Uma colher de sopa E de sal Eu vou usar esse tempero pronto Eu vou usar mais ou menos Meia colher de sopa Vou misturar E vou colocar no micro-ondas Gente, por 20 minutos Claro que no meio Na metade do tempo Eu vou dar uma olhada Como que está Mas leva em torno de 20 minutos Então eu vou colocar Então aqui a gente Deu 15 minutos Ele está começando a dourar um pouquinho Parte de cima Só que embaixo Ainda está Não está no ponto Eu vou virar Vou colocar mais 15 minutos Ele vai tocar E eu vou olhar como ficou Ele vai ficar meio branquinho Porque eu estava quase certa Que tinha colorau em casa E não tem Acabou E a gente esqueceu de comprar Então vai ficar mais clarinho Mas o que importa é o sabor Que o cheirinho já está uma delícia Imagine o sabor Então eu vou virar Vou colocar no forno Por mais 15 minutos Depois eu volto E aqui está o resultado final Um almocinho rápido Saboroso Gente, é só para mim e para a mãe Então eu fiz uma coisa rápida aqui Porque a gente vai jantar fora Vão vir buscar a gente Então não ia fazer muita coisa Para sobrar comida Então bom apetite Então gente, é isso Estou de cara lavada aqui Olha o resultado Gente Não sei se para vocês Vocês têm esse problema Mas eu quando como muito chocolate Eu sei que tem gente que fala Que não tem relação Mas gente, comigo Sempre acontece isso Você comer chocolate Parece que Solta tudo Gente Mexi de espinhas Esse final de semana E hoje, feriado É um almocinho simples Só estou dando um oi Mesmo Porque eu sei que vocês gostam Que a pessoa apareça E gente Não é Deixando bem claro Porque sempre pode gerar dúvidas Não é um vídeo De culinária Não estou ensinando ninguém A fazer Porque todo mundo sabe Fazer um arroz A gente sempre faz arroz aqui Também no micro-ondas Hoje eu resolvi fazer no micro-ondas E o frango no forninho Então que é bem prático Também rápido Apenas aqui É um vídeo do meu dia-a-dia Que eu mostro para vocês O que eu faço A minha rotina Não estou nem pensando em gravar E daí Estou com a mão na massa E acabo gravando Mas é só mesmo Para mostrar a minha rotina Para vocês E não mostrar Não ensinar ninguém Porque eu não estou querendo Ensinar ninguém Então eu vou comer Antes que esfrie a minha comida E antes que o Ricardo Comece a reclamar Que ele acabou de comer A comidinha dele Mas sabe como que é Viu o prato dos outros Então é isso Um grande beijo E até amanhã E até amanhã E até amanhã